Vita, 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 vita. Será que parou pra nós? Meu, o cara parou, velho. O que eu faço? O que eu não faço? E aí, meu? Pá. Pá. Não vai brigar comigo, né? Tem que matar o coração, né? E aí, meu? E boa, como é que tá? Tá no milhão, né? Não, é rápido da nossa internet. Rápido da nossa internet. De cidade. E aí, tem... Tem... Tem empresa, hein? Essas empresas sempre tem brindas. Ah, ele vai tomar água no copo e vai me... Então me dá água junto, então. Opa, eu. Ô, meu, sabe o que eu queria? Tem brinde. Uma coisa que eu sempre quis e nunca me deram. Capacete. Ah, tá, dá pra levar o capacete agora. Já era. Dá pra vir? Pusca lá na empresa. Capaz, tá louco? Não, leva. Dá pra levar? É, eu já vi. Dá pra levar? É, eu já vi. Tá, né?